Assista agora, Momento Político. Eldorado dos Carajás, Wagner Machado. Wagner Machado faz um pronunciamento e se lança como pré-candidato a prefeito de Eldorado dos Carajás. 32 anos, quase 30 mil habitantes. Uma cidade de uma economia pujante, de um povo ordeiro e trabalhador. E, por sinal, tem a sua economia impulsionada pelo agronegócio. Cidade essa que eu estou falando é de Eldorado do Carajás. E, por sinal, teve esse nome porque Eldorado é a porta de entrada para a maior província mineral do mundo. Aqui está a PA275, que dá acesso à Serra de Carajás. Dá acesso a Paropebas e Canaã. Mas, Eldorado, não para só por aí. Eldorado também é a rota por onde passa 80% de tudo aquilo que é produzido na região sul e sudeste. Foi aqui também que, junto com o governador Eldor, na condição de presidente da Federação dos Municípios, pudemos trazer obras estruturantes que transformaram a vida dessa gente para melhor. É nessa cidade que eu, quantas vezes cheguei, fui abraçado, fui acolhido. Aqui eu tive quase 4 mil votos. Uma demonstração de acolhimento profundo. E quantas vezes as pessoas não me paravam, não me abraçavam e falavam Wagner, nós queremos você nesta cidade, para ajudar Eldorado a prosperar muito mais. E é por isso que eu tenho um recado importante para você na data de hoje. Para as eleições de 2024, eu estarei como pré-candidato a prefeito e convido você e a sua família para juntos construirmos esse projeto. Um abraço a todos. Santa Maria das Barreiras A simplicidade que emana de Santa Maria das Barreiras A simplicidade que emana de Santa Maria das Barreiras Governo do Pará Governador Helder Barbalho desfila camisetas por todo o estado do Pará e agrada muito aos paraenses. O Pará avançou, o povo aprovou Eu sou paraense com orgulho e amor Chega pra cá, vem pro Pará O Helder não para, não para de trabalhar Nosso estado é destaque no Brasil e no mundo Helder trabalha, luta por todo mundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí